Com os termômetros marcando acima dos 30 graus e com a umidade na casa dos 20%, o goiano se refresca como pode. Um dia quente é uma ótima oportunidade para a gente desfrutar desse solzão, praticar uma atividade ao ar livre, pegar uma piscininha, fazer aquele bronze, mas nem todo mundo pode aproveitar, principalmente quem trabalha nas ruas e debaixo do solzão. A única opção é amarrar o cabelo. Ah, e também aproveitar o ar-condicionado das farmácias, agências bancárias e até mesmo de um shopping. Seu Arildo anda de moto, todo protegido do sol. Para ele, a agência bancária virou refúgio no calor. Lá o ar está gelado. Está gelado, sim. É um risco que a gente corre, mas a gente tem que fazer o serviço, né? Ainda pode até gripar, né? Pode até gripar. Mas quando chega lá dentro, não quer nem sair? Não, não. É um ambiente bom, agradável, né? Mas, enfim, a gente tem que andar, tem que fazer o serviço. Fazer os corres. Fazer os corres. Pode ser perigoso, porque ao sair de um ambiente quente para um ambiente mais frio, a pessoa pode experimentar um choque térmico. Isso ocorre devido à rápida mudança de temperatura e o corpo precisa se adaptar. Medo à parte, nessa época, fila de banco é luxo. Vi que você acabou de sair da agência. Lá dentro está quente. Está bem fresquinho. Saiu aqui fora e sentiu? Bem quente. A pressão deu para você sentir? Com certeza. Na hora que saiu, já veio aquele vaposão. Bem quente. Vontade de voltar? Com certeza. Vontade de ficar lá. Dá até para dormir. Nesse shopping em Aparecida, o que não falta é gente fugindo do calor e aproveitando o clima agradável. Nesse parque infantil, todo climatizado, os adultos esperam tranquilamente pelas crianças. Lucimar aproveita a fresca espera para mexer no celular. Está no ar aqui dentro, vai ficar mexendo o celular. Não, é porque as crianças estão aqui. Então, mas aí não fica lá fora no quente. Não, aqui que está bom, né? Aqui está, aqui está mais fresquinho. Está fresquinho. A senhora costuma se esconder nesses lugares em dias quentes? Às vezes. É bom, né? É. Aí quando sai lá fora é o choque. É, com certeza. Aqui está bem mais fresco. Então fica de boa aí, tá? Obrigada. E aqui estamos curtindo uma fresca no shopping. E olha só o Murilo. Olha o naipe. Bermudinha, porque está quente. Quente. A água está na mão. O sorvete, o bonézinho para o sol. Você está fugindo do sol. Estou fugindo. Está fácil, hein? O sorvete. E a água. E o ar-condicionado? É bom aproveitar o ar, né? Você está curtindo o ar aí, então? Estou. Sossegado. Vem resolver uma questão aqui e aproveita para ficar aí de boa. Isso aí. Ficar de boa aqui e pegar o ar, porque lá fora está quente pra caramba. Vai hidratando também? Hidratando. Roupinha fresca. Roupa fresca. A gente vai ficar aqui... Aproveitar a promoção aqui também, né? É. Eu acho que eu vou ficar aqui contigo, sabe por quê? Pegando a fresca, porque ninguém merece. E essa turma está esperando para poder ser atendida aqui em uma clínica. Enquanto isso, está aqui de boa, curtindo o ar-condicionado. Ah, com certeza, né? Com calor desse, tem que pegar o arzinho gostoso, né? Esperar lá na rua, não? Não. Quem aguenta o calor desse? Ninguém, né? Todo mundo de bermudinha? Nossa, bom demais, né? Nesse calor não dá, né? Tomar um sorvetinho agora mesmo. Se falar assim, vamos desligar o ar do shopping, você vai embora. Ah, tem que ir, né? Não aguenta não. Vale lembrar que é importante se proteger do calor excessivo, usar roupas leves, beber bastante água, buscar sombra e ar-condicionado quando possível.